Aleluia, desejo cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo e eu queria trazer uma reflexão com todos vocês no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, no versículo 13 até o versículo 18, eu queria convidar você para uma reflexão na palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz da seguinte forma, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou, levantou contra ela grandes tranqueiras, ora, achou-se nela um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria, contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Todavia a sabedoria do pobre é desprezada e as palavras não são ouvidas, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador faz grande dano ao bem. Queridos, esta palavra que eu acabei de ler, ela traz para nós uma reflexão nesses tempos, nesses dias em que nós estamos vivendo. Salomão, ele foi um observador dos acontecimentos, ele via, ele prestava atenção, às vezes do que a vida iria, em que caminho a vida iria levar determinadas pessoas, a decisão de cada um, ele fala do preguiçoso, ele fala da mulher richosa, ele fala da mulher sábia que edifica a sua casa, ele fala do rei tolo, ele fala do rei sábio, enfim, ele usa muitas argumentações em provérbios e Eclesiastes também, ele cita algumas coisas interessantes. E Salomão prestou atenção em um acontecimento, foi algo que talvez ele ficou sabendo, uma parábola talvez da época, uma história da sua época que se contava, e ele colocou esta história no livro de Eclesiastes. E é interessante irmãos, Salomão sabia muito bem o valor da sabedoria, ele cita, ele cita esse sábio, esse sábio, é importante a sabedoria, porque quando Deus lhe deu o direito de fazer um pedido, que se encontra em 1º Reis, capítulo 3, versículo 12, diz a Bíblia que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe, pede o que queres, que eu te dê. Isso está no capítulo 3, versículo 5, agora no verso 12 ele responde, eis que faço segundo as tuas palavras, diz o Senhor, eis que te dou um coração tão sábio e entendido que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. Então Salomão sabia o valor da sabedoria. meus irmãos, em alguns momentos, a força não vai resolver, em alguns momentos, até o dinheiro não vai resolver, em alguns momentos, eu quero dizer a você, que é muito necessário termos sabedoria, porque a sabedoria, ela é geradora de prudência, ela é geradora de cuidado, a sabedoria, ela cria estratégias, a sabedoria, ela tem a palavra certa, na hora certa, a sabedoria, sabe como resolver certas dificuldades, e como a sabedoria é capaz, de no meio de grandes conflitos, fazer toda a diferença. a Bíblia Sagrada diz que, como salvas, como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, uma palavra colocada na hora errada, uma palavra dita na hora errada, ela pode causar tanto dano, tanto problema, tantas dificuldades, e quantas pessoas, que por suas palavras, se emaranharam em problemas e dificuldades, quantas pessoas, que por sua falta de sabedoria, criou problemas e danos tão grandes. queridos, eu tive um tempo atrás a oportunidade, quando eu estava indo em Joinville, de visitar missionários, com o irmão Vadinho, um grande amigo ali de Joinville, e uma dessas viagens que nós fizemos, nós fomos ao Camboja, visitar Meninas dos Olhos de Deus, que era um projeto missionário, de crianças sendo resgatadas naquele país, e passamos, na ida para o Camboja, nós passamos pelo Vietnã, e no Vietnã, nós ouvimos as histórias da guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, jamais a força resolveria aquela guerra, jamais, porque em termos de força, os Estados Unidos, era imbatível, incomparável, porém, a sabedoria dos vietnamitas, fez com que eles fizessem a maior nação do mundo, recuar envergonhada, até hoje tem, circulando pelos interiores do Vietnã, tem carros de guerra dos Estados Unidos, tem caminhões de guerras, tem tanques que foram abandonados, tem diversas armas que foram deixadas para trás, porque os vietnamitas entraram pelo meio da selva, e na selva eles eram invencíveis, eles brotavam do chão, eles surgiam de repente, se escondiam atrás de qualquer arbusto, não eram vistos, e de repente eles surpreendiam o exército americano, e quem venceu aquela guerra, não foi as armas, mas quem venceu aquela guerra, foi a sabedoria, e eu quero dizer a você, nós vivemos dias, em que nós precisamos usar muito a nossa sabedoria, precisamos usar a sabedoria para vencer certas guerras, porque muitas vezes, nós perdemos valores incalculáveis, por não sabermos como defendê-los, como lutar por eles, valores morais, valores familiares, valores até mesmo de amizade, valores sociais, que vão se perdendo, em tempos de dificuldade, em tempos difíceis, queridos, há uma pequena cidade, diz a Bíblia, havia uma pequena cidade, Salomão era um rei que vivia prestando atenção nas ações diárias dos homens, como elas começavam e como elas terminavam, e ele baseava ali o seu ensino, na vida prática, e eu quero dizer a você, de teoria, o mundo está cheio de teoria, nós precisamos realmente de amor na prática, nós precisamos realmente, de evangelização na prática, de moral na prática, de vidas práticas, nesses dias em que nós estamos vivendo, e Salomão prestava atenção exatamente nisto, queridos, e o livramento desta pequena cidade, é algo que ele resolveu compartilhar, e nós estamos compartilhando hoje, depois de centenas e centenas e centenas e centenas de anos, um exemplo que pareceu grande, disse Salomão, também vi este exemplo de baixo, de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande, não espere ter coisas grandes em sua mão, para poder mostrar, às vezes a sabedoria vai se manifestar através de você, na solução das pequenas coisas, tem pessoas querendo resolver coisas grandes, mas não conseguem resolver nem seus pequenos problemas, nem suas pequenas dificuldades, há pessoas hoje que querem dar opinião sobre o mundo, dar opinião sobre problemas que envolvem as nações, querem dar opinião sobre questões que ele não entende, mas na verdade ele não consegue resolver nem as suas pequenas coisas, está enrolado com as coisas à sua volta, e quer se envolver com coisas grandes, eu quero dizer a você, comece resolvendo as pequenas coisas, para você poder amanhã resolver as grandes coisas, eu lembro-me que logo que eu casei fui para Minas, vimos que a minha esposa já estava como missionário, e nós fomos para Minas Gerais, e nós aprendemos uma coisa, juntos, a resolver nossos pequenos problemas, porque só tem um jeito de hoje eu ajudar pessoas a resolver seus problemas, porque eu consegui resolver os meus próprios problemas, e eu tenho certeza, que Salomão falava de um homem, que ele tinha capacidade para resolver seus problemas, problemas, porque só pode resolver os problemas dos outros, quem resolve os seus próprios, e olhem só, nós precisamos realmente prestar atenção, que nem sempre, aquilo que nós julgamos ser pequeno, é de fato pequeno, nem sempre queridos, as coisas pequenas, elas são justificadas pelo aspecto que elas têm, pelo tamanho que elas têm, porque nem sempre o que é pequeno, é de fato pequeno, existe tantas coisas grandes, que são resolvidas de formas pequenas, quando resolvemos coisas pequenas, às vezes, isso vai resultar na solução de coisas muito maiores, depois, diz a Bíblia que naquela cidade, haviam poucos homens, pequena cidade, com poucos homens, como será que nós encaramos, as dificuldades que nós temos, como será que nós enfrentamos, como será que nós enfrentamos, esse fato de às vezes termos que lutar sozinhos em determinados momentos, como será que nós encaramos o fato, de às vezes não termos muitas pessoas, para se aliar a nós, em momentos de grandes dificuldades, será que você encara isso, de uma forma depressiva, ninguém se une a mim, ninguém me ajuda, ninguém estende as mãos, será que você encara isso, como motivo para você se fechar, se enclausurar, será que você encara isso, como uma forma, de você se isolar, e dizer, ninguém estende as mãos para mim, eu tenho uma palavra para o seu coração, eu quero dizer a você, que ao invés de ficarmos reclamando, porque ninguém se une a nós, para resolver determinadas coisas, eu devo buscar em Deus sabedoria, para que eu possa ter condições de resolver, ninguém se aliou a Noé, no projeto da arca, ninguém, sozinho, ele e sua família, construíram a arca da salvação, ele poderia ter ficado chorando em um canto, e lamentando as dificuldades, lamentando todos os problemas que ele ia enfrentar, mas ele preferiu começar a colocar a primeira madeira no chão, ele resolveu derrubar a primeira árvore para a construção daquela arca, ele resolveu começar a resolver o problema debaixo da autoridade de Deus, se você ficar sentado, lamentando e reclamando, nada vai te resolver, está na hora de você começar a colocar a primeira peça para resolver esse problema, este homem poderia ficar num canto sentado, vendo a cidade ser tomada, vendo a cidade ser destruída, mas ao contrário disto, ele resolveu sozinho, começar a se mover para solucionar o problema, nesta noite eu quero profetizar sobre a tua casa, profetizar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, profetizar sobre seus filhos, profetizar sobre a sua vida material, ah eu nem vou sair, nem vou procurar emprego, esse tempo de crise, não tem nada, as portas estão todas fechadas, não, as portas não estão todas fechadas, ah pastor, hoje todos estão com problema, não sou só eu, o que me conforma é saber que todos estão com problema, eu quero dizer a você, isso não é verdade, nós às vezes ficamos ouvindo notícia de todos os lados, e vamos nos convencendo, que tudo está um caos, que tudo está destruído, eu quero dizer em nome de Jesus, o nosso Senhor, comece a se mover, se mover em direção, a solução dos teus problemas, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, havia poucos homens, queridos, muitas vezes vemos essa situação como um bloqueio, mas outros veem essa situação como uma oportunidade, como uma grande oportunidade, a história conta de um vendedor, que chegou a um lugar, e ninguém usava calçado naquele lugar, ele simplesmente, ele vendia calçados, quando ele chegou lá, todos andando descalço, ele ligou para a empresa e disse, olha vou voltar para casa, porque aqui ninguém usa sapato, então é um lugar que ninguém vai comprar sapato, e ele foi recolhido, e foi enviado outro homem para o seu lugar, um outro vendedor, e quando ele chegou naquele lugar, quando ele viu que ninguém usava calçados naquele lugar, ele ligou para a empresa e disse, me mandem muito sapato, sapato de todos os tamanhos, de todos os tipos, para todas as idades, porque aqui ninguém usa calçado, e eu vou vender calçado como nunca aqui nesse lugar, não enxergue queridos, a dificuldade na sua frente, como uma forma de lhe frear, de lhe barrar, mas olhe para a dificuldade, como uma oportunidade que Deus está dando a você, não será a dificuldade que vai te frear, mas a dificuldade vai servir para você usar a sua mente, a sabedoria de Deus, para criar uma estratégia nesses tempos difíceis, eu quero pregar a homens, e a mulheres, e a jovens, que não se entregam, mas que dizem não, neste tempo, Deus me vai dar sabedoria, para eu poder agir, agir em defesa da minha casa, agir em defesa da minha família, agir em defesa da empresa que Deus me deu, aos sonhos que Deus me deu, eu não vou me entregar, mas eu vou me posicionar, queridos, e é interessante, que a Bíblia fala, no diminutivo, no diminutivo da pequena cidade, pequena cidade, e parece que seria um lugar sem atração, não seria atrativo, esta pequena cidade, existe coisas pequenas, que são pequenas só para quem possui, mas não é pequena aos olhos de outras pessoas, porque um grande rei, se moveria para tomar uma pequena cidade, porque chamou a atenção de um grande rei, porque talvez havia coisas de valor, que os próprios cidadãos desta cidade, não haviam ainda descoberto, quem sabe, na tua casa tem coisas de tanto valor, que você ainda não descobriu, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pela sua fé, lute pela sua chamada, lute pelo seu ministério, lute pelo que Deus te deu, aleluia, quantas pessoas queridos, que ontem, talvez eram irrelevantes, talvez até olhavam para si próprios, sem se valorizar muito, não existe na testa de ninguém, o seu valor, a sua capacidade, onde você vai chegar, ou o que Deus quer fazer através da sua vida, não, não está escrito na testa de ninguém, você é capaz de se diminuir, ou você é capaz de se valorizar, eu quero dizer que ninguém sabia, que na cabeça deste homem pobre, no coração deste homem pobre, estava uma estratégia, para defender a sua cidade, e eu quero dizer a você, não há ninguém que saiba, o que está circulando na sua cabeça, e no seu coração, e o que Deus é capaz de fazer, com um homem, com uma mulher, que põe em Deus a sua confiança, e que diz, eu vou triunfar, no nome do Senhor, nosso Deus, Salomão falava de algo que ele tinha muita experiência, Salomão irmãos, ele pegou um, uma terra, em guerra, e ele foi, o rei que menos lutou, por isso ele é um tipo de Cristo, ele é um tipo de Cristo, porque ele era o rei da paz, Salomão dominou seus adversários, mais na estratégia, mais na diplomacia, do que na guerra, enquanto seu pai era um homem de guerra, que empunhava a espada, e ia para cima com tudo, Salomão na diplomacia, ele convencia os seus adversários, ele é um tipo de Cristo, porque Cristo também não empunhava armas, ele também, ele não veio para espalhar o horror, espalhar a guerra, mas ele veio para espalhar a paz, Salomão era um tipo dele, por isso Salomão sabia o valor da sabedoria, para resolver dificuldades, e ele falava desse homem, eu creio, pensando em si próprio, e talvez lembrando, quantas coisas eu resolvi ir na sabedoria de Deus, eu estou com um sentimento muito forte neste momento, de profetizar sobre a tua casa, aleluia, glória a Deus, e dizer a você que aí não vai ser força que vai resolver, nessa circunstância não é a força meu irmão, nessa circunstância é a sabedoria que vai resolver, e a Bíblia Sagrada diz, Tiago capítulo 1 versículo 5 está escrito, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos lá dá, liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada, eu creio nessa sabedoria de Deus, para que você não perca aquilo que você tem, o valioso que você tem, diz a Bíblia, que contra a cidade veio um grande rei, quando falamos de grandeza, podemos falar, do que este rei representava, talvez ele representava um grande reino, porque, esse incomodar com essa cidade pequena, o que havia nessa cidade, o que havia lá de tão importante, diz a Bíblia, que ele cercou a pequena cidade, cercou, a sensação de não ter saída, é terrível, a sensação de não ter para onde ir, não ter o que fazer, não ter para onde fazer, para onde correr, não ter a quem gritar, não ter a quem pedir socorro, era assim que essa cidade estava se sentindo, foi assim que se sentiu Samaria, quando foi cercada, e o profeta Eliseu disse apenas uma palavra, amanhã estas horas Deus estará levantando, uma solução para essa cidade, eu quero dizer a você, que no caso deste homem aqui, ele usou da sua sabedoria, para poder livrar aquela cidade, eu já preguei essa mensagem, e eu me pergunto, o que este homem fez? O que este homem fez? Para livrar essa cidade de um exército mais forte, lá não tinha ninguém, o que foi que este homem inventou? O que surgiu na sua mente? E eu quero dizer a você nessa hora, talvez você esteja perguntando, o que eu faço pastor? O que eu faço pastor? O que eu faço nessa hora? Como eu saio deste problema? Como eu saio desta dificuldade? Aleluia! No final desta mensagem, eu quero dizer a você que eu também passei em meus momentos difíceis, de às vezes perder sono e pensar o que eu vou fazer amanhã? O tempo, ele não tem poder de resolver nada irmãos, não esqueçam disso, o tempo não tem poder de perdoar, não, alguém às vezes pensa assim, ah o tempo vai resolver tudo, o tempo vai fazer esquecer, não, o tempo ele não tem poder de resolver nada, quem resolve somos nós, pedindo a Deus, a sua graça e a sua sabedoria, no final deste, desta mensagem eu vou orar por você, para que nesta noite, desça sobre seus filhos, sobre aqueles que estão ouvindo esta palavra, sobre aqueles que neste momento talvez estejam dizendo, eu não sei o que vão fazer daqui alguns dias, ou daqui um mês, se alguma coisa não acontecer, eu vou pedir que como orvalho que molha silenciosamente a terra e as plantas durante a noite, e ao amanhecer, como num toque mágico, elas foram regadas silenciosamente, sem que ninguém visse, a vida retorna ela silenciosamente, depois de um dia de sol escaldante, a noite, o orvalho que as molha, parece que as faz reviver, nessa noite eu quero orar ao Senhor e pedir a Deus, que como orvalho, a sabedoria desça sobre a sua vida, que as interrogações do seu coração e da sua mente, possam nesta noite, ser respondidas por Deus, e você possa realmente, ter uma visão diferente daquilo que você está vivendo nesses últimos dias, aleluia, queridos, nem sempre, o que é pequeno, é pequeno de fato, dizem que os mais preciosos perfumes, os mais caros perfumes, os mais preciosos perfumes se guardam, os mais simples e pequenos frascos, nem sempre, nem sempre a beleza do frasco, representa o valor do perfume que ali há, se nós formos olhar, por exemplo, para alguns perfumes da Chanel, se você for ver pelo modelo do vidro, você jamais vai pagar o valor dele, porque não tem beleza no vidro, mas o perfume que está ali dentro, é um dos mais caros, e assim, muitos frascos simples, guardam perfumes caríssimos, eu quero dizer a você, que na manjedoura de Belém, estava a maior fragrância, que iria perfumar essa terra, a maior fragrância, que poderia penetrar na alma e no coração de uma pessoa, mas no entanto, quem daria um centavo por aquele menino daquela manjedoura, mas ali estava aquele que faz a diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida de todos nós, e eu quero dizer a você, que Deus está reservando coisas grandes para você que está me ouvindo neste momento, Deus quer guardar aí dentro deste frasco frágil que é você, a Bíblia diz que ele depositou as riquezas celestiais em vaso de barro simples, que quebra à toa, que se deixar cair de mau jeito, ele já racha, já quebra, mas foi nesses vasos frágeis de barro que ele resolveu depositar as riquezas da sua glória, aleluia, aleluia, ei, em nome de Jesus pare de se deprimir, porque o céu dá mais valor por você do que você mesmo tem dado, o céu tem mais reconhecimento por nós, do que às vezes nós mesmo temos pela nossa própria pessoa, esta cidade pequena, ela guardava coisas extraordinárias, não foi salva pelo seu exército, talvez não serão as forças que você espera te livrar, que irão te livrar, talvez não são os recursos que você espera que entrem em ação, que vão te dar livramento, talvez de onde você está esperando não virá nada, talvez de onde você espera que algo acontecerá, nada vai acontecer, mas eu quero profetizar da sua vida, que de onde você não espera é que Deus levantará o recurso e o socorro para salvar a sua cidade, a tua cidade talvez seja a tua família meu irmão, a tua cidade talvez seja simplesmente aquela casa onde você mora, onde estão as coisas mais preciosas que o homem tem, além da sua da sua salvação, da comunhão com Deus, está a nossa família, e talvez seja esta cidade, que você precisa se levantar para salvar, porque talvez o adversário esteja se levantando contra ela, para tomá-la, para subjugá-la, mas em nome de Jesus, diz a Bíblia que ele colocou tranqueiras contra ela, sem ter algo que vai destruir muitas pessoas neste tempo, é a sensação de impotência, de incapacidade, é a sensação de que não tem o que fazer, não é nada o que fazer, este homem poderia pensar desta forma, não tem o que fazer, eu simplesmente vou cruzar os braços e como dizia Raul Seixas, vou ficar aqui com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não, nós não somos como Raul Seixas, nós não vamos ficar aqui esperando a morte chegar, meu irmão, nós vamos nos levantar na força do Senhor e vamos lutar, vamos lutar contra todo adversário, que lute contra a sua fé, que luta contra o seu ânimo, que luta contra os seus sonhos, que luta contra a sua comunhão, em nome de Jesus Cristo, é hora de se levantar, e eu encerro aqui, a Bíblia diz que achou-se nela um homem pobre e sábio, eu quero dizer que hoje Deus está achando aí dentro dessa casa, você que está ouvindo essa palavra, Deus está encontrando você, e é você que Deus vai usar, nesse tempo, para salvar a tua própria cidade, não importa irmãos, nem sempre, o que nós fazemos, vai gerar aplausos, nem sempre as nossas atitudes gerarão pódio, nem sempre nossas atitudes gerarão medalhas, ninguém luta por medalhas, ninguém luta simplesmente para alcançar pódio, quantas pessoas, que estão no completo anonimato, mas eles estão fazendo toda a diferença, em determinados momentos, quantas pessoas, que no anonimato, lutam com todas as suas forças, quando se vence uma batalha, talvez um general seja condecorado, talvez o que está à frente, de cada pelotão, um comandante de cada pelotão, receba, uma graduação, mas os soldados, talvez que estavam lá na frente de batalha, talvez nem serão lembrados, todos os nomes deles, mas eu quero dizer a você, que um conjunto, é que conquistou esta vitória, Deus e você, meu irmão, são maioria, em nome de Jesus, nesta batalha, Deus está dando vitória a você, achou-se nela, um homem sábio, nesta noite, o Espírito de Deus, se a minha Bíblia diz, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá, eu creio então, que Deus pode mudar a nossa história, nos dando sabedoria, para resolvermos problemas, em momentos difíceis, em momentos de crise, a sabedoria, versus força, sabedoria venceu, e a força perdeu, eu profetizo sobre a sua vida, a força perderá, para a sabedoria, que Deus colocará no seu coração, em nome de Jesus, eu quero orar por você, nessa hora, eu quero orar, porque a Bíblia Sagrada diz, que este exército foi subjugado, foi tirado de sua posição, não conseguiram tomar a cidade, a cidade conseguiu ficar intacta, não foi destruída, seus moradores não foram mortos, e nesta noite, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, a tua casa ficará intacta, ficará protegida, ficará guardada, vocês não serão atingidos, não serão atingidos, no nome de Jesus, aleluia, não serão atingidos, por todas as questões psicológicas, emocionais, por a depressão, por tantos problemas, eu não estou falando irmãos, porque as vezes quando a gente pensa em livramento, só pensa em, o coronavírus não vai me atingir, eu não vou morrer por essa doença, não, tem crente morrendo para todo lado com essa doença, morte, não é o final para nós que servimos ao Senhor, não, a morte não é o final, a morte é o começo da eternidade, nós não podemos esquecer disso, ninguém vai sair se atirando nos braços de um vírus maldito, não, cada um vai fazer a sua parte, mas se chegar até você, meu irmão, Deus sabe todas as coisas, nós precisamos estar preparados para uma coisa, quer vivamos, quer morramos, diz a Bíblia, somos do Senhor, para viver ou para morrer, eu pertenço a Ele, para viver aqui ou na eternidade, eu sou dEle, pertenço a Ele, Ele escreveu meu nome no livro da vida para dizer o seguinte, ei, quando a tua vida começa, termina aí, ela começa aqui, porque o teu nome está escrito aqui na minha presença, por isso em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor quer derramar sabedoria sobre a tua casa, eu quero que você fique de pé aí no seu lar, nós vamos orar juntos agora, aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor, que Deus te dê sabedoria para resolver os problemas, os problemas emocionais da tua casa, que Deus te dê sabedoria para você driblar toda a crise, e sair do outro lado cantando um cântico de vitória, meu irmão, se tem muita coisa ruim acontecendo, tem muitas coisas boas acontecendo, no dia do calvário, no dia em que Jesus estava no calvário, ninguém percebeu os murmúrios silenciosos de quem estava ao lado da cruz, criticando e pedindo misericórdia, no dia do caos, para muitas pessoas da morte de Jesus, o sonho de uma multidão de pessoas, no lado da cruz tinha alguém dizendo, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ei, no meio de crises, dificuldades, tem milagres acontecendo também, no meio de problemas, existem histórias, como a história deste homem pobre e sábio, e eu tenho certeza absoluta em nome de Jesus, que neste tempo de crise, você não vai cruzar os braços, dizer nada vai acontecer, não, você vai fazer ao contrário, esse tempo de crise, será um tempo de oportunidade, que Deus vai me dar, para eu poder triunfar, e poder experimentar coisas novas de Deus, nesses tempos difíceis, quero orar por você, pai, nós oramos agora, por cada casa, aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor, eu oro por cada família, Senhor, eu oro por cada filho, por cada jovem, eu oro Senhor, por cada moça e moça, aleluia, eu oro por cada pai de família, por cada mãe, Senhor, eu oro por aqueles, Senhor, que estão vivendo os seus dias difíceis, por aqueles que realmente precisam de uma ação de Deus, nesse tempo de dificuldade, por pessoas que realmente, Senhor, nesta hora, precisam de sabedoria muito mais do que força, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, estende as duas mãos agora, que o teu Espírito Santo, que é aquele, que revela o caminho, que dá a direção, que nos entrega as palavras certas, que ele desça sobre esta casa, Senhor, trazendo a esses corações, um avivamento de Deus, sabedoria de Deus, desça sobre esta casa, que todo conflito hoje caia por terra, e que a vitória venha sobre a vida dos teus filhos, e que o nome do Senhor, seja glorificado nessa família, para a glória do nome de Jesus, amém, e amém, aleluia A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul, se prepara para os seus 80 anos, uma história escrita pelas mãos de Deus, e marcada pela fé de homens e mulheres, que acreditam em seu chamado, para servir ao Senhor Jesus Cristo, e ensinar o caminho da salvação Meus irmãos, é tempo de comemoração, pois estamos chegando aos 80 anos da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul, e amém, aleluia 80 anos, jubileu de carvalho, na Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul